Capítulo 17 O Salvador Eis aqui o nosso libertador. Os céus o enviaram. As pessoas disseram ao cumprimentar Bonaparte quando ele desembarcou. Outros o saudaram, como seu, entre aspas, Salvador, e alguns queriam fazê-lo rei. Em Aix, onde ele chegou no dia seguinte, multidões se reuniram do lado de fora do hotel, e as autoridades municipais o visitaram, como se ele fosse um dignatário em visita oficial. Ao longo da estrada, camponeses aplaudiam, gritavam, e até mesmo carregavam tochas ao lado do coche de Bonaparte, à noite, para protegê-lo contra os bandidos que infestavam a região, o que não impediu que a bagagem fosse roubada por pessoas que seu mameluco Roustan classificou como árabes franceses. Na parada seguinte, em avião, correu com extraordinária velocidade a notícia que o general Bonaparte havia chegado do Egito e que entraria na cidade dentro de poucas horas, relembraria o jovem tenente artilheiro Jean-François Boulart. Num instante, a cidade inteira se pôs em movimento. As tropas se perfilaram e marcharam para fora dos muros da cidade, na estrada pela qual o herói da Itália e do Egito chegaria. A multidão era imensa. O entusiasmo alcançou o auge quando surgiu a visão do grande homem. O ar rebombava com aclamações e com gritos de vive Bonaparte. E aquela multidão e aqueles gritos o acompanharam durante todo o caminho, até o hotel em que ele parou. Foi um espetáculo eletrizante. Assim que chegou ao hotel, recebeu autoridades e oficiais. Foi a primeira vez que vi esse ser prodigioso. Contemplei-o com uma espécie de voracidade. Eu estava em êxtase. A partir dali, olhávamos para ele como alguém chamado para salvar a França da crise em que o lamentável governo do diretório e os revéses sofridos por nossas forças armadas precipitaram o país. Boulart não tinha dúvida de que o destino trouxera Bonaparte de volta. Cenas semelhantes o saudaram em Valência, onde a senhora que o hospedava foi vê-lo e recebeu como presente um chale de Cachimira. Quando chegou a Leão, em 13 de outubro, provocou um entusiasmo que se transformou num festival cívico com espetáculos de luzes e fogos de artifício, e uma peça glorificando seus feitos foi encenada. Multidões empolgadas o obrigaram a aparecer na sacada de seu hotel várias vezes. Mais uma vez, os dignatários e os cidadãos de destaque da cidade foram visitá-lo como fariam com um rei que estivesse de passagem, e o padrão se repetiu em todas as paradas. A notícia de que Bonaparte voltara chegou a Paris antes dele, despertando as mesmas reações. É difícil dar uma noção do entusiasmo universal produzido pela volta dele. Relembraria a amable de Barante, na época um estudante na Ecole Polytechnique. Sem saber o que ele gostaria de fazer, sem tentar prever o que aconteceria, todas as pessoas, de todas as classes sociais, tinham a convicção de que ele não tardaria, por fim, na agonia vivida pela França. As pessoas se abraçavam nas ruas, corriam para encontrá-lo. As pessoas desejavam vê-lo. O poeta Pierre-Gian de Beranger, de 19 anos, estava na sala de leitura, quando soube da notícia, e ele e seus amigos imediatamente ficaram em pé e começaram a gritar de alegria. Trabalhadores nos cafés do subúrbio de Santo Antoine saudaram o retorno de Nosso Pai, Nosso Salvador Bonaparte, Enquanto, de acordo com um verso popular ouvido nas ruas da capital, Abre aspas, Os deuses que são amigos deste herói o trouxeram às nossas praias. Fecha aspas. Os relatos desses eventos estão cheios de palavras como Fortuna, Providência e Destino. E em muitos deles, Bonaparte é descrito e saudado como Salvador. As nações não podem escapar de seu destino, escreveu Mathieu Mollet, que, temendo outra guinada à esquerda, se preparava para emigrar, quando ouviu a notícia sobre o retorno de Bonaparte. Ele não teve como conter o sentimento de que a nação francesa estava sendo guiada por instinto a se submeter ao homem escolhido pela Providência. Anos de agitação política, muitas vezes sangrenta, e guerras intermitentes, pontuados por crises econômicas e caos fiscal, haviam obscurecido os benefícios da Revolução e deixado a nação profundamente insatisfeita. O diretório deu ao país um mínimo de estabilidade e, de fato, conseguiu alguns resultados positivos, porém, estava mergulhado em corrupção e tinha tendência à guerra. Enquanto Bonaparte estava no Egito, os integrantes do diretório haviam respondido à nova coalizão que se organizava contra a França invadindo Holanda, Suíça e Nápoles, estabelecendo novas repúblicas que envolveriam a França em novos conflitos. E no verão de 1799, os exércitos franceses estavam batendo em retirada. Governos raramente são julgados em termos racionais e sua popularidade está sujeita a uma variedade de respostas emocionais. O diretório, com as duas câmaras de representantes que o haviam apontado, figurava na imaginação do público como uma coleção de advogados ineficientes, em togas, que ficavam recitando eslógans enquanto perseguiam seus próprios interesses, tanto os venais quanto os políticos. O diretório era desprezado pela maior parte do espectro político como uma oligarquia pseudo-revolucionária. Entre aspas, uma tirania provisória, fraca demais para garantir a estabilidade e governar de modo eficaz, corrupta demais para obter o apoio da sociedade. No entanto, não havia nada que se pudesse fazer para reformá-lo, já que só seria possível alterar a Constituição depois que se tivessem se passado nove anos. A situação exigia uma solução radical. O estado de nosso país era tal que toda a nação francesa estava preparada para se entregar a qualquer um que pudesse salvá-la ao mesmo tempo da ameaça estrangeira e da tirania de seu próprio governo. De acordo com o monarquista Louis Dangeunet, A experiência recente havia demonstrado que, nas palavras de um jovem, abre aspas, nada podia ser realizado ou conquistado se não fosse por um general e com uma força militar. Fecha aspas. Esse era também o ponto de vista do homem que naquele momento preparava um golpe para derrubar o diretório, do qual era membro, e mudar a Constituição. O ex-padre Emanuel José Sier. Ele não escondia o fato de que, para fazer isso, precisava de um sabre. Mas parecia não se dar conta de que as pessoas já não queriam mais um político como ele, apoiado por um general. Elas queriam o próprio general. Como disse um outro jovem de 19 anos. Havia chegado a hora de uma ditadura, e tudo apontava para o ditador. Havia outros generais à disposição, como Bernadotte, Morot, Ogeron e Jordão. O próprio Bonaparte diria mais tarde que, se não tivesse sido ele, teria sido outro. Isso, sem dúvida, é verdade até certo ponto. Mas esse outro teria servido a seu objetivo e, mais cedo ou mais tarde, seria deixado de lado. O condicionamento intelectual, moral e emocional dos últimos 50 anos havia feito surgir novas crenças e mitologias e expectativas ilusórias sobre a vida, e, portanto, sobre a política, que tinham entrado em uma nova esfera com a Revolução. As emoções e expectativas subliminares, tradicionalmente concentradas na pessoa do monarca, como representante ungido por Deus na Terra, podiam até certo ponto ser redirecionadas para conceitos abstratos, como nação e república, antropomorfizados na arte e nos rituais para esse propósito. Mas elas não se adaptavam facilmente a um grupo de autoridades, pouco importando o figurino épico usado por eles, com suas togas e chapéus emplumados. Essas emoções e expectativas exigiam um foco mais espiritual, uma figura sancionada por algum substituto de Deus, pelo destino, pela providência, pela fortuna, ou por quaisquer outros eufemismos, que pudessem ter a preferência dos intelectuais, que enfrentavam os desafios teológicos da época. Havia séculos, os filósofos vinham tratando da questão do que diferenciava alguns homens da multidão, fosse por meio de uma explicação física ou de uma inspiração celestial de algum tipo. No século XVIII, tornou-se costumeiro rotular indivíduos excepcionais de homens de gênio. Shakespeare, Descartes e Newton estavam entre os que recebiam essa distinção. E, ao mesmo tempo que a ideia de igualdade entre homens erodia a aristocracia tradicional, uma nova aristocracia de gênios surgia para substituí-la, sendo que, às vezes, a figura do gênio chegava a substituir o rei nos baralhos. O fato de Deus e os santos estarem deixando de fazer parte da imaginação do público abriu caminho para que o gênio se tornasse uma espécie de santo laico, até mesmo um tipo de Deus. Para o filósofo suíço Johann Caspar Lavater, um homem capaz de realizações excepcionais era, abre aspas, um ser de uma classe superior, uma contraparte do divino, um Deus humano. Fecha aspas. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, o gênio era algo concedido aos homens pela natureza. Não era preciso ter morrido para receber esse rótulo. Benjamin Franklin, que domou a fúria celeste dos relâmpagos, era aclamado por muitos como santo e desenvolveu-se em torno dele um culto que incluía a adoração a relíquias. Rousseau era muitas vezes chamado de divino e, durante a Revolução Francesa, a antiga igreja de Santa Genoveva foi transformada num panteão, um espaço sagrado em que ele, Voltaire e outros eram postos para seu repouso final e venerados como santos. A luta armada em defesa da Revolução elevou o valor militar ao mais alto status entre as virtudes. O sanatório dos veteranos em Paris, chamado de Invalide, foi rebatizado como Templo de Marte. O dom de Bonaparte para a autopromoção havia moldado sua imagem ao longo dos quatro anos anteriores como a de alguém excepcional, corajoso, sábio, modesto, porém também decidido e, acima de tudo, bem-sucedido. Mais de 500 imagens diferentes haviam sido produzidas para retratar suas façanhas durante a campanha italiana, representando-o não apenas como um herói, mas também como uma corporificação e símbolo do exército, o que na imaginação revolucionária equivalia à própria nação. O episódio egípcio acrescentou novas dimensões. Na ausência de fatos claros devido às dificuldades de comunicação, os jornalistas davam asas à fantasia, sendo o resultado descrições que ofereciam ao público relatos visionários de vitória e domínio. Gravuras mostravam Bonaparte levando os benefícios da cultura francesa a nativos de aparência exótica, representando-o como um homem da paz e um administrador que criava uma nova colônia para a França. E uma delas, nessas gravuras, chegou a retratá-lo sendo saudado na Índia por Tipu Saib. Acima disso, pairava uma sugestão mais sutil de que seus triunfos, descritos por ele mesmo e por outros como prodigiosos, fabulosos e até miraculosos, eram consequência de ele ser amado pelos deuses ou pela providência, pela fortuna ou pelo destino. Isso explicava a aparente invulnerabilidade tanto diante de balas quanto de pestes. Essa impressão não ficava restrita à França, cansada da Revolução. Shelley, Byron, Beethoven, Coleridge, Blake, Goethe e inúmeros outros intelectuais em toda a Europa viam em Bonaparte um elemento sobre-humano que empolgou a imaginação deles, ainda que apenas durante um tempo. Jovens de todo o continente e até do outro lado do Atlântico, incluindo aristocratas que tinham sólidas convicções monarquistas, sentiam-se atraídos por ele e em graus diversos buscavam emular seu exemplo. Não é difícil perceber porque uma sociedade desanimada como a França do outono de 1799 via em Bonaparte um Messias. Havia muito tempo esperado. Os fatores subliminares também não eram os únicos a desempenhar um papel. O relato exagerado de sua vitória em Abukir, que convenientemente ofuscou o desastre naval na Bahia Homônima, chegou a Paris depois de uma tortuosa viagem poucos dias antes de Bonaparte desembarcar na França. surpreendentemente a situação da guerra tinha mudado. O general Brun havia expulsado as forças britânicas e russas da Holanda e Macena havia derrotado os russos na Suíça. Porém, foram as notícias sobre Abukir que deram à população a impressão de que a França voltara a ser vitoriosa e quando cinco dias depois tomou-se conhecimento em Paris que o vitorioso havia vindo para salvar a República, o resultado foi aquilo que o velho revolucionário Antoine Claire Thibaudot descreveu como uma agitação elétrica. Ele estava no teatro quando houve o anúncio em meio ao espetáculo. Embora os atores tenham retomado a encenação depois dos gritos e aplausos a plateia não deu a mínima para eles discutindo sobre as possíveis consequências. Todo o rosto e toda a conversa refletia apenas a esperança de salvação e o pressentimento de felicidade. Josefina soube do desembarque de Bonaparte em 13 de outubro enquanto jantava no Palácio de Luxemburgo com o presidente do diretório. Louis-Jérôme Gouillet um admirador dela hostil a Bonaparte ela não tinha recebido a carta enviada pelo filho do Cairo avisando sobre a fúria de Bonaparte ao saber da história completa de suas infidelidades carta que foi interceptada pela Marinha Real e publicada para a diversão de todos na imprensa de Londres. O que ela sabia era que os irmãos dele tentavam desacreditá-la e portanto estava determinada a falar com Bonaparte antes deles. Ela partiu de imediato com a filha Hortense de quem Bonaparte gostava particularmente na intenção de encontrá-lo no meio do caminho. Infelizmente para ela ele tinha decidido que não viajaria pela estrada principal. Quando chegou a Lyon ele encontrou todos os indícios de que precisava sobre sua popularidade. Sem querer causar com sua entrada em Paris o mesmo eclat que havia ocorrido em outras cidades ao longo do caminho para não irritar os membros do diretório e desejando ganhar tempo para fazer um balanço pegou um caminho que passava por Nevers em Montagy. Bonaparte chegou a capital às seis da manhã de dezesseis de outubro e foi sem ser visto a Rida Victoire onde sem dúvidas pretendia confrontar Josefina e pedir divórcio. Ele encontrou a casa vazia exceto pela presença de sua mãe que embora tivesse demonstrado recentemente alguma consideração por Josefina não iria tentar fazer com que ele mudasse de ideia. Como mais ninguém sabia de sua presença na cidade Bonaparte teve a maior parte do dia para ruminar sobre a infidelidade da esposa e na verdade sobre as dívidas que ela teria contraído já que a casa estava redecorada em estilo neoclássico com motivos egípcios. O quarto com uma imitação de barraca havia sido projetado para representar os rigores de uma campanha militar com uma cama que lembrava as camas de acampamento e banquetas no lugar de poltronas. A mobília supostamente em estilo romano era a obra do mais importante e beniste parisiense Jorge Jacob e os cômodos eram adornados com antiguidades que Josefina escolheu ou enviadas da Itália para ela. À tarde ele recebeu o diretor executivo do diretório Pierre François a Real também chefe de polícia no departamento do Sena que ficou sabendo da sua chegada. Ele achou que o general estava irritado e deprimido reclamando sobre a inconstância das mulheres e comparando sua volta para casa com a dos heróis da guerra de Troia. Real que era próximo a Barras e Josefina fez o que pôde para acalmar Bonaparte alertando que um divórcio cairia mal para a imagem dele e que poderia fazer com que passasse por ridículo. Bonaparte sabia que o diretório não ia ficar exatamente feliz com sua volta. Ele havia desertado um exército em campo e desrespeitado a lei da quarentena com uma infração grave. O que não sabia era que ao se deparar com a ameaça de uma guerra mais perto de casa o diretório havia enviado um despacho em 26 de maio ordenando que ele voltasse para a França com seu exército. Não fazia ideia porque a carta jamais chegou às suas mãos. Em seguida eles haviam repetido essas ordens embora ninguém lhe dissesse como deveria transportar um exército sem contar com uma esquadra. Dia X onde ele interceptou essa segunda ordem Bonaparte escreveu sobre sua preocupação com a república e declarou estar pronto para servi-la como pudesse. Naquela tarde ele foi ao palácio de Luxemburgo para se encontrar com Guyer que o recebeu moderadamente bem o que levou Bonaparte a deduzir que embora sua deserção tivesse dado aos integrantes do diretório uma oportunidade de ouro para levá-lo à corte marcial e desacreditá-lo o que alguns deles chegaram a cogitar eles se sentiam impotentes diante da opinião pública isso lhe deu confiança quando confrontou o diretório na manhã seguinte sua aparência expressou uma atitude para a qual eles não estavam preparados ele estava com uma sobrecasaca verde oliva um chapéu de abas largas e presa por tiras de seda uma cimitarra oriental os membros do diretório o receberam em sessão pública e ao chegar Bonaparte se deparou com a presença do público e de autoridades entre os sentinelas reconheceu veteranos de sua campanha na Itália e os cumprimentou apertando suas mãos fazendo lágrimas surgirem em seus olhos falou ao diretório entre aspas como um homem que vinha mais para cobrar uma explicação sobre a conduta deles do que para justificar a sua própria de acordo com uma testemunha ele garantiu que jamais usaria sua espada exceto em defesa da república e em vez de responder as perguntas sobre o exército no Egito fez ele próprio perguntas sobre a situação da França Goiêr o abraçou como era costume admitindo que o gesto abre aspas não foi nem dado nem recebido de maneira muito fraterna fecha aspas ainda naquele dia ele se encontrou com seu irmão Luthien que até então tinha tido pouco tempo para Bonaparte e por quem não tinha muita estima ele era inteligente enérgico e inescrupuloso na busca de seus próprios interesses embora fosse capaz de assumir princípios morais intransigentes quando lhe convinha Luthien era político por natureza e bom orador tendo sido eleito como Joseph para a assembleia dos 500 agora tentava se tornar seu presidente independentemente do que os irmãos pensassem dele e ele dos irmãos eles eram todos família e a criação a maneira corça não deixaria que nenhum deles se esquecesse disso Joseph não era tão habilidoso quanto Luthien politicamente ele havia enriquecido comprando uma casa em Paris e uma propriedade em Montefontaine e se punha no papel de uma figura literária tendo publicado um romance tolo e vindo a se cercar de escritores para obter o apoio de um destacado ex-jacobino havia arranjado o casamento de sua cunhada Desirée com o general Bernadotte o cunhado de Bonaparte o general Leclerc também havia prosperado com uma residência na cidade e um chatô no campo e mandara Paulette então atendendo pelo nome de Pauline para a escola de Madame Campan para aprender a ler e escrever e também um pouco de etiqueta da família toda apenas Louis que havia voltado mais cedo do Egito não encontrou um lugar para si e se preocupava com o resultado da expedição de Bonaparte tanto Joseph quanto Luthien queriam que Bonaparte se divorciasse de Josefina e por alguns dias parecia que eles iam conseguir convencê-lo disso De acordo com Barras Bonaparte o visitou desesperado e anunciou que pretendia se divorciar Barras diz que o demoveu da ideia afirmando que ele ficaria parecendo ridículo que só gente das classes baixas se sentia ofendido pela infidelidade conjugal e que ela ainda poderia se revelar útil para ele Coyote diria ter dado conselhos semelhantes não eu me decidi ela jamais voltará a botar os pés na minha casa Bonaparte respondeu não me importa o que as pessoas dirão Coyote observou que a raiva deixava entrever a força dos sentimentos que ele nutria por ela e que logo ele recuaria eu perdoá-la jamais vocês me conhecem bem se eu não tivesse completamente decidido despedaçaria meu coração e jogaria numa fogueira ao perceber seu erro Josefina voltou às pressas para Paris chegando a rir dela victuar em 18 de outubro Bonaparte se isolou e se recusou a falar com ela mas Josefina se negava a ir embora chorando e repetindo que o amava implorando perdão ela usou Hortense e Eugênio para advogar em sua causa e depois de algumas horas ele abriu a porta e a deixou entrar independentemente de quanto sua autoestima estivesse ferida pelo comportamento de Josefina ele continuava apaixonado e precisava dela ela podia dar o conforto e o calor doméstico que ele tanto desejava era uma mulher inteligente e engenhosa cujos conselhos ele passara a valorizar e lhe dava a confiança social que ele não tinha e sabia disso num nível mais prático Josefina conhecia muita gente e tinha acesso a diversos círculos que Bonaparte precisava cultivar por fim ele tinha que aceitar que como muitas pessoas haviam ressaltado uma briga doméstica levada a público e um divórcio não ficariam bem para a imagem do homem que vier a salvar a França ele agia com cautela mantendo a postura de um guerreiro discreto em repouso vestia roupas civis raramente saia evitava aparições públicas e assembleias e se recusava a receber delegações oficiais cívicas ou militares visitou veteranos feridos nos invalides e passou algum tempo com os amigos no instituto numa das sessões fez uma palestra sobre o canal de Suez no entanto ele vinha sondando gente de todo o espectro político depois de seu primeiro encontro com o diretório visitou o ministro da justiça Jean-Jacques Cambacere que confirmou que a classe política estava exasperada com a situação do país e que havia um desejo disseminado por mudanças mas havia divergências consideráveis quanto ao tipo de mudança e o que Bonaparte precisava aferir era qual facção estava mais forte a casa na Rio de la Victoire era um entre-sai constante dentre os primeiros a visitar Bonaparte estava Talleyrand que tinha sido demitido do Ministério das Relações Exteriores e se mostrava sedento de poder a ele se seguiu Pierre-Louis Roderet editor do Jornal de Paris cujo endosso seria crucial Renaud de Saint-Jean d'Angeli fiel apoiador de Bonaparte estava disponível para fazer a propaganda necessária dentre os demais visitantes estava Yves Marais amigo de Talleyrand e diplomata de pouca expressão que agora passava a secretário de Bonaparte em 21 de outubro Talleyrand e Roderet levaram o almirante Eustaque para o Ix com quem haviam jantado julgando ser um potencial aliado outros rondavam Bonaparte a distância um desses era o ministro da polícia Giuseppe Foucher sujeito discreto cuja aparência cadavérica combinava com seu passado de violento jacobino que lhe deu a alcunha de açougueiro de Lyon ele havia muito cooptar a colaboração da endividada Josefina oferecendo assistência financeira e de outros tipos em 22 de outubro Bonaparte jantou com Gourier e encontrou o general Morot pela primeira vez o encontro foi relatado por Roderet em seu jornal no dia seguinte dando ao público a impressão de que os dois generais mantinham boas relações isso era importante já que Morot era universalmente popular ele tinha sido abordado com um pedido para que salvasse a França pelo diretor Sier que planejava um golpe para derrubar o governo do qual participava depois que seu sabre predileto o general Gilberto foi morto na batalha de Novi naquele verão Sier saiu em busca de um substituto e se concentrou em Morot ele convidou Morot para o palácio de Luxemburgo para falar sobre isso na noite de 13 de outubro e o general entrou no escritório dele pouco depois de o diretório ter sido informado sobre o retorno de Bonaparte quando soube disso Morot supostamente teria interrompido Sier com as palavras ele é o homem que você procura ele vai levar adiante o seu cupo de etá muito melhor do que eu isso não significava que ele estivesse abrindo mão de suas próprias ambições Sier vinha conspirando com Lutien Bonaparte ao longo dos últimos meses porém recrutar o irmão não ia ser tão fácil quanto podia parecer Bonaparte não gostava de Sier achava um pedante que se dava importância demais Sier não era popular e muitos suspeitavam que tivesse inclinações monarquistas ele era odiado pelos jacobinos sobreviventes Tairon e Roderré achavam que Bonaparte devia se aliar a outro diretor que poderia estar mais preparado para agir Barras Real pensava o mesmo sabendo que Barras ia querer assumir um papel de protagonismo em qualquer evento mas Bonaparte continuou sem se comprometer Tinha tinha ficado claro que ele era o objeto de desejo de muitos para realizar seus planos os que eram a favor da restauração da monarquia viam nele o homem capaz de por isso em prática os jacobinos esperavam que ele fosse a pessoa a devolver a república a seu momento mais radical os republicanos liberais chamados vagamente de ideólogos viam nele o homem forte capaz de garantir a estabilidade e de preservá-los tanto dos jacobinos quanto dos monarquistas caso pudesse manter todas essas correntes acreditando que ele estava ao seu lado Bonaparte não iria despertar inimizades ele avaliava corretamente que o que irritava a opinião pública era a impressão de que a política fora dominada por facções que só operavam pelos próprios interesses para ter apoio mais amplo Bonaparte precisava estar distante de todas as facções portanto ele se manteve afastado enquanto Talleyrand Roderay e outros preparavam o terreno C.E. ficou ofendido por Bonaparte não ter se aproximado dele ao passo que Bonaparte tinha a impressão de que era C.E. quem deveria dar o primeiro passo a certa altura desse impasse Bonaparte perdeu a cabeça diante de várias testemunhas gritando que as pessoas é que deviam vir até ele porque era ele a glória da nação ele no entanto foi visitar C.E. e outro dos diretores Roger Ducot em 23 de outubro as coisas começaram mal Bonaparte se ofendeu com a falta de cerimônia com que foi recebido no palácio de Luxemburgo o destacamento da guarda não o saudou com o rufar de tambores adequado o deixaram esperando e não abriram as duas folhas da porta para que ele entrasse mesmo assim quando começaram a conversar os três concordaram que a França não vinha sendo governada da maneira adequada e que algo precisava ser feito os dois diretores devolveram a visita no dia seguinte mas novamente a reunião não foi além de lamentações Fouché com apoio de Josefina continuava defendendo uma aliança com Barras mas embora Bonaparte se sentisse à vontade com ele e apreciasse sua inteligência Barras era odiado pelos jacobinos e sua reputação estava manchada diante da opinião pública que o associava aos piores excessos do diretório Josef queria unir Bernadotte e Bonaparte algo que não seria fácil tendo em conta não apenas as diferenças ideológicas entre os dois como também a ausência de estima mútua ou simpatia ao saber do retorno de Bonaparte do Egito Bernadotte pediu publicamente que ele fosse levado à corte marcial também não ajudava o fato de ele ter se casado com Desiré Josef organizou uma festa em Mortefontaine a qual convidou Lucian Tagheron Roderré Renaud e outros para tentar criar um ambiente em que os dois generais pudessem selar as pazes como Bonaparte e Josefina tiveram de compartilhar sua carruagem com Bernadotte e Desiré que ele não via desde Marsella o trajeto de quatro horas dificilmente terá sido relaxante as discussões entre os dois generais ao longo dos dois dias seguintes não levaram a nada com Bernadotte se escondendo atrás de seus princípios jacobinos embora fosse evidente que ele não iria conseguir o apoio dos jacobinos Bonaparte percebia que com líderes tão indecisos quanto Bernadotte eles dificilmente seriam um grande problema na manhã de 30 de outubro Bonaparte saiu para cavalgar com Renaud e no caminho de volta seu cavalo tropeçou em um trecho de pedras no parque arremessando-o para fora da cela e o deixando inconsciente foram necessárias várias horas para despertá-lo mas naquela noite ele já estava de volta a Paris jantando com Barras que continuava tentando cooptá-lo algo no comportamento de Barras naquela ocasião causou uma violenta reação de Bonaparte que decidiu que não teria mais nada a ver com seu antigo protetor na manhã seguinte Barras o visitou aparentemente disposto a se desculpar e voltou no outro dia primeiro de novembro afirmando estar pronto a dar seu apoio mas Bonaparte o manteve à distância dizendo que não pensava em agir por estar cansado demais e doente depois dos esforços no Egito e que seria bom não fazer nada por pelo menos três meses naquela noite encontrou-se com CIE na casa de Luchia CIE disse com toda franqueza que pretendia tomar o poder e implantar uma nova constituição e que precisava de um general que o apoiasse e que mantivesse a população sob controle Bonaparte fez uma verdadeira exibição de convicções democráticas afirmando afirmando que jamais daria apoio a algo que não tivesse sido livremente discutido e aprovado por uma votação universal apropriada CIE não teve opção exceto aceitar as condições de Bonaparte embora provavelmente estivesse vendo que ele próprio seria deixado de lado desejo marchar com general Bonaparte disse a Joseph porque de todos os militares ele é o mais civil Bonaparte foi então procurado pelo general Jordã incumbido por um grupo de Jacobinos de propor que caso Bonaparte se unisse a eles para derrubar o governo eles o poriam na chefia do executivo desde que o governo fosse estritamente republicano ele se disse grato e fingiu que iria pensar na proposta a essa altura todos em Paris sabiam que algo estava em marcha e as pessoas especulavam abertamente sobre o que iria acontecer mas não havia indícios de que as autoridades estivessem alarmadas os integrantes do diretório estavam desinformados já que os relatórios da polícia de Foucher eram sempre a menos ao mesmo tempo cada um deles planejava algo por conta própria como Cier e Roger Duco que pensavam em fazer parte do que estivesse por vir como Barras ou no mínimo tinham sido sondados como Goiê e seu colega Moulin mas a falta de unidade do diretório impedia que agissem com tanta gente assustada em meio a um ambiente que permanecia fluido e onde ninguém mais confiava em ninguém o perigo estava em toda parte não era tanto o desejo de estar do lado do vencedor e sim o temor de se ver no lado derrotado que tornava as pessoas perigosas Bonaparte visitou Tairan num fim de noite para discutir o que eles fariam a certa altura ouviram uma carruagem e um tropéu de cavalos parar em frente à porta houve vozes e agitação temendo que estivessem prestes a ser presos Tairan apagou as velas e se arrastou até a janela no fim das contas era só a carruagem que levava o dinheiro ganho na noite por uma das mais populares casas de jogos de Paris que sempre andava com escolta de cavalaria e que parou por causa de uma roda quebrada Tairan e Bonaparte riram mas o temor não era infundado e a tensão era crescente na capital certa noite Bonaparte buscou um alívio ouvindo junto com Fouché um recital das odes de oceã musicadas em 6 de novembro as duas câmaras ofereceram um banquete para 750 pessoas em homenagem a Bonaparte e a Muró no Templo da Vitória antes denominado Igreja de Santo Sulpício o lugar estava enfeitado com tapeçarias e estandartes capturados em mesas com cavaletes foram armadas no formato de uma ferradura mas estava frio e com a umidade do outono tomando conta da vasta igreja sem aquecimento quando Bonaparte chegou acompanhado de seu estado maior a multidão do lado de fora gritava vive Bonaparte la paix ele bebeu aos brindes propostos mais de uma garrafa que levou junto com um pedaço de pão a única comida na qual tocou ele também havia tomado a precaução de se cercar por um grupo de ajudantes fiéis jamais viu uma reunião mais silenciosa nem com pessoas que demonstrassem menos confiança e alegria observou Lavalette um relato de jornal observou que a única conversa acontecia entre os instrumentos musicais Bonaparte saiu quando a maior parte dos convidados ainda nem havia terminado de jantar mais tarde naquela noite ele teve uma longa conversa com Sier sobre como deveriam agir ambos queriam ficar o mais perto possível da legalidade e evitar a intervenção militar exceto pelo mínimo necessário para manter a paz e impedir um possível ataque às assembleias por uma multidão convocada pelos jacobinos o plano era simples a maioria dos integrantes do diretório renunciaria talvez todos o que criaria um vácuo de poder que forçaria as duas assembleias a agir declarando que o governo não mais existia e a sancionar uma nova constituição se achava que a tarefa de redigir a constituição devia caber a ele ele vinha escrevendo a constituição ideal em sua cabeça havia anos mas Bonaparte insistiu que o documento fosse esboçado por uma comissão indicada pelas duas assembleias e depois aprovado em plebiscito nacional essa comissão que também cumpriria o papel de governo provisório deveria ser composta de três consules CIE Bonaparte e Roger Duco para garantir que tudo corresse sem problemas e para eliminar qualquer possibilidade de que as tulherias fossem invadidas por uma turba jacobina ficou decidido que se lançaria a mão da cláusula constitucional que permitia que as duas assembleias se transferissem de Paris para um lugar seguro em caso de perigo como os presidentes de ambas as câmaras Luthien Bonaparte e Louis Lemercier e os dois encarregados da administração os inspetores das assembleias participavam da trama não deveria haver problema para que isso fosse arranjado a data ficou provisoriamente marcada para 7 de novembro porém Bonaparte insistiria em um adiamento de dois dias ele queria fazer uma última tentativa de neutralizar os jacobinos em 7 de novembro almoçou com o general Jordain na Rue de la victoire Jordain um republicano de princípios era provavelmente o único homem que poderia levar a esquerda a agir depois do almoço andaram pelo jardim e Jordain propôs que Bonaparte se unisse a ele num golpe jacobino Bonaparte disse que a facção de Jordain era fraca demais mas deu a ele garantias sobre as suas próprias convicções republicanas e ao se despedirem Jordain insinuou que não se oporia a ele naquela noite Bonaparte foi a um jantar oferecido por Bernadotte depois do qual mais uma vez tentou conquistar seu apoio porém Bernadotte parece ter acreditado que ele estava numa posição forte e que caso se mantivesse a parte teria um trunfo em suas mãos no momento decisivo o dia seguinte foi dedicado aos últimos preparativos e a redação dos anúncios e declarações que seriam colados nos muros e publicados na imprensa imediatamente após o fato também havia a questão de garantir o dinheiro necessário e conversas de última hora com banqueiros e homens de negócios deram resultado naquela noite houve uma última confabulação durante a qual os detalhes da ação foram finalizados o capitão Horácio Sebastiani um curso dedicado a Bonaparte recebeu a ordem de entrar em formação com seus cavaleiros logo no início da manhã diante das tolerias sede das duas assembleias Murat devia reunir dois outros regimentos de cavalaria Bonaparte havia informado aos oficiais que vieram visitá-lo e que ele se recusou a receber quando voltou do Egito que agora ficaria feliz em recebê-los mas que devido as circunstâncias urgentes isso só seria possível às seis da manhã de nove de novembro eles foram convidados individualmente e até chegarem a casa na Rie de la Victoire na escuridão do início da manhã ficariam com a impressão de que teriam uma audiência privada com o herói da Itália e do Egito ele havia instruído os militares que já faziam parte da conspiração a comparecer lá nesse mesmo horário por isso ao chegar eles se viram em meio a uma multidão de mais de cinquenta oficiais de alta patente Bonaparte se deitou às duas da manhã nas tulherias os dois inspetores das câmaras Mathieu Auguste Cornet e Jean-François Barayon ficaram acordados a noite toda escrevendo as convocações para que os membros do conselho de anciãos comparecessem a uma reunião de emergência às sete da manhã eles eram observados pela guarda das assembleias cujos praças iriam entregar as mensagens às seis horas mas apenas para membros da assembleia considerados confiáveis os que poderiam causar problemas podiam continuar dormindo de emergência de emergência A CIDADE NO BRASIL